Olá, alunos! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química Geral para o Ensino Médio do nosso IFRJ, Campus Pinheiral. E, dando seguimento, hoje na aula 16, vamos começar a estudar as funções químicas das moléculas. Agora, nós já estudamos bastante coisa. Nós já vimos a parte de atomística básica, já entendemos como é uma ligação química, já entendemos como é a interação e polaridade das moléculas e como elas interagem entre si. Então, agora, vamos partir para a última parte do nosso curso de Química Geral, que são as funções inorgânicas e uma introdução às reações inorgânicas que vão ser a base para, para o ano que vem, vocês estudarem a Química 2 e a Fisicoquímica e quem estiver fazendo o curso de Agroindústria também já vai estudar a Química Orgânica em paralelo. Então, vocês já vão ter base suficiente para estudar as duas químicas. Ok? Então, a gente hoje está iniciando a unidade 3, que é o comportamento das substâncias e temos dois capítulos que vamos estudar, que é o capítulo 10 e a 11, mas eu acho mais palatável a gente começar falando do capítulo 11 e depois voltar para o 10, pois eu acho que fica um conhecimento mais linear. Não sei por que o livro inverte. Normalmente, a gente estuda primeiro as funções e depois as reações. Eu vou fazer assim e deixar as reações por hoje, que eu acho que vai ser mais proveitoso para vocês. Então, são capítulos do nosso livro didático. Sempre relembro isso para vocês acompanharem, estarem fazendo os exercícios, darem uma lida nos extras que tem no livro, que é muito importante, que a gente dá uma pincelada geral e mais trabalho o raciocínio de vocês. E vamos à nossa aula 16, nossa antepenúltima aula do curso. São 18 aulas, está quase acabando. De funções inorgânicas. Primeira parte, tá? Essa aula vai ser dividida em duas partes. Pois bem, as substâncias podem ser classificadas em orgânicas e inorgânicas. Essa é a primeira coisa que a gente vai trabalhar aqui, tá? Ela é classificada em orgânicas e inorgânicas. As orgânicas apresentam átomos de carbono. Isso é uma coisa que essa divisão, embora vocês vão ver depois quando vocês estudarem química orgânica, que existem moléculas como CO2, que é inorgânico. Apesar de ter carbono, tá? Acontece. Ok? Mas é o bicarbonato também, que é o ânion bicarbonato. Tem carbono, mas é inorgânico. Pode acontecer. Tá? Mas a maior parte, 99,9999% das moléculas de carbono são orgânicas. São exceções que não são. E todo o resto que não são moléculas derivadas de carbono, a gente chama de química inorgânica. O nosso foco aqui, como vocês vão ter um curso total de química orgânica, que o terceiro ano é voltado só para química orgânica. Ou quem faz o curso de agroindústria já tem a química orgânica separada, né? Que é equivalente à química 3. Então, agora, aqui na química geral, a gente vai dar um foco nas funções inorgânicas, que são bem menos que as funções orgânicas. São só quatro funções inorgânicas. As funções orgânicas é uma penca. Não sei nem contar aqui quantas são. Enfim, então, a química orgânica vai ter vários átomos. E eles vão formar, essas moléculas orgânicas formam cadeias carbônicas, que vão estar interagindo entre si, vão fazer cadeias enormes, moléculas enormes. Tem molécula aí com 200 átomos de carbono. Isso já não vai acontecer na química orgânica. Na química inorgânica, perdão, já são moléculas mais simples. Então, exemplos de molécula orgânica é a sacarose, o etanol, o álcool etílico, que vocês viram que tinha carbono nela, o ácido acético presente no vinagre, normalmente moléculas associadas a produtos orgânicos. As substâncias inorgânicas, direto ou indiretamente, são de origem mineral, como sulfato de cálcio, nitrato de sódio, etc. Alguma delas conta também com átomos de carbono, que nem eu falei com vocês, como dióxido de enxofre, CO2, carbonato de cálcio, bicarbonato, os carbonatos também, né? CaCO3, quando esse carbono oxigenado aqui que forma um ânion, ele é considerado inorgânico. Mas isso deixa esse papo para quando vocês estiverem estudando química orgânica. Então aqui a gente tem uma máquina agrícola usada para correção de acidez no solo. Vamos falar de acidez, porque a primeira classe inorgânica que vamos falar é de ácido. E como assim? Tem acidez no solo? Sim, tem acidez no solo e ela tem que ser corrigida para você ter um melhor crescimento das planas de produtos que você vai cultivar ali. Então vamos começar pelos ácidos. Beleza. Cada função química reúne substâncias que apresentam propriedades semelhantes. Você agrupar substâncias em uma função significa agrupá-las por semelhança de características. Então certas propriedades dos ácidos são usadas para identificá-los como a seguir. Então vamos marcando aqui para a gente ver. Os ácidos são eletrólitos, ou seja, eles sofrem ionização da água. Lembra quando a gente estudou as ligações covalentes, que algumas delas poderiam ser ionizadas, ionizáveis, ou seja, a água romper essa ligação e formar íons? Pois bem, o ácido faz isso. Uma outra característica reagem com carbonatos, que é o CO₃2-. Vamos entender o que é isso depois. E os bicarbonatos produzindo gás carbônico. Representa essa reação dessa forma. Como a gente vai estudar, eu inverti, só para explicar para vocês que aqui a gente tem uma reação química. Entre o CaCO₃, o nome desse ânion aqui é carbonato. O cálcio vem da família 2A. Vocês vão ver... Da família 2, perdão. Vocês vão ver mais essa questão de reação de estequiometria. Vocês vão trabalhar muito nomenclaturas, na parte de estequiometria, na fisicoquímica. Então, mesmo se aqui não ficar muito claro para vocês, tentem entender mais o processo e o porquê, mas não se preocupem tanto com os nomes. Então, o cálcio é um cátion. Sempre quando a gente escreve um sal, que a gente ainda vai estudar o sais ainda, a gente escreve primeiro o cátion e depois o ânion. E o nome a gente faz o contrário. É o ânion e depois o cátion. Carbonato de cálcio. Cloreto de hidrogênio. Cloreto de cálcio aqui. Então, vamos lá. Então, o carbonato de cálcio vai reagir com 2HCl. Depois a gente vai entender o que significa esse 2, porque tem esse número 2 aqui antes. E vai formar cloreto de cálcio, água e CO2. Ou seja, eles vão liberar CO2 na forma gasosa, na reação, tanto com carbonatos, CO3, 2-. E esse 2- significa que todo esse ânion daqui está na carga 2-, ou seja, todo esse ânion está com 2 elétrons a mais. São ânions compostos, ânions oxigenados. Os bicarbonatos, eles já têm um só, HCO3-. Então, isso é uma característica deles reagirem com... Só para vocês verem que eles são agrupados por características. Então, aqui. Um ácido, que é o ácido clorídrico. Aqui é um pozinho, que é o carbonato de cálcio. Quando você pinga... Está vendo que tem umas bolinhas aqui? É o CO2 sendo liberado. Ok? Outra coisa interessante. Eles mudam o pH. Eles podem ser detectados por indicadores de pH. pH a gente vai ver na aula que vem. Quando a gente trabalha com ácido, a gente vai trabalhar com pH ácido. Na aula que vem eu vou explicar melhor o que é o pH. Vai ficar mais claro para vocês. Mas aqui é o seguinte. Eu tenho um indicador. O indicador ácido-base é uma substância que muda de cor conforme o pH ácido e o pH básico. Então, a fenolfitaleína fica rosa no pH básico e fica incolor no pH ácido. Quando pingamos ácido aqui, ela vai ficando incolor. Esse daqui, em B, é o papel de torna-sol. Quando ele fica azul, significa que está ácido. Agora, perdão. Quando ele muda de vermelho para azul, ele está básico. Quando o papel de torna-sol muda de azul para vermelho, significa que ele está ácido. Enfim. Mas isso, a gente vê na aula que vem aqui em São Paulo. É só para mostrar que são características dos ácidos. Agora, vamos falar melhor sobre eles. Os ácidos, qual é o principal característico em comum dos ácidos? Eles têm um hidrogênio ligado a um átomo X e esse X é muito eletronegativo. Ou muito não. Ele é simplesmente... Vou botar mais eletronegativo. Ou seja, ele puxa mais os elétrons para ele. Assim, como nuvem eletrônica, em termos de mi resultante. Em termos de polaridade. Ou seja, esse hidrogênio, quando a água chega e encontra esse hidrogênio, a uma quebra em H⁺, mais X⁻, como se fosse um íon. Só que é uma ionização de uma molécula. Compostos de moléculas que liberam H⁺ são ácidos. Essa é a definição. O ácido libera H⁺. E essa é a teoria de dissociação iônica do químico Arrhenius, que propôs isso. Comportamento dos ácidos, formação do íon H⁺. O íon H⁺, ele era um átomo de hidrogênio, que o número atômico é 1. Então, ele tem um próton e um elétron. É isso. Isso é um átomo de hidrogênio. Um próton e um elétron circulando. Se eu arranco esse elétron, o que sobra? Um próton. Então, o H⁺ é um próton isolado. Vocês vão encontrar a explicação também assim. Mas chamamos de H⁺. E quando esse tipo de substância é acrescentado, ou seja, quando acrescenta água, ele libera H⁺. A água ioniza ele e ele gera H⁺. Isso é um ácido. Isso possibilitou chegar ao conceito de que ácido nada mais é do que um composto que reage com água, produzindo H⁺. O íon H⁺, ele é tão pequenininho, tão pequenininho, é um próton, na verdade, que ele acaba interagindo com outra molécula de água. Porque a água tem esse par de elétrons aqui e o H⁺ está com o orbital vazio. Ele não tem elétron nenhum. Então, ela faz uma ligação covalente coordenada, ligação covalente coordenada, e vai gerar isso daqui. Esse par de elétrons aqui foi doado para cá, então virou uma ligação. E aí, o que acontece? Quando isso daqui acontece, todo o resto fica com carga positiva, porque eu não tive adição de elétrons, ele só compartilhou elétrons para cá. Eu tenho o que nós chamamos de H³ ou mais. Isso é o que existe na realidade. Isso é o que existe na realidade. A gente chama ele de cátion hidrônio. Só que para facilitar a nossa vida, quando chegar lá na Físico-Química ou na Química 2, vocês vão estudar outras teorias ácido-básico. Para a gente, aqui, a teoria ácido-básico de Arrhenius é que está valendo. Então, o que acontece? Como eu já falei, acontece isso, ele gera o H³ ou mais. Mas o que acontece? Aqui, para fins didáticos, a gente não vai fazer essa reação com água. Vai ser simplesmente HBr, por exemplo, liberando H⁺ e Br⁻. H₂ é CO₄, liberando 2H⁺ e SO₄ é 2⁻. A gente vai retirar essa questão do H³ ou mais, que não tem necessidade para a gente. Quando vocês estudarem a teoria de Bronsted, em outro momento, isso vai ser mais importante. Mas, enfim, é H⁺. Ácido libera H⁺. Ou seja, HCl, HBr, HNO₃, H₂, SO₄, HI, H₂S. Todas essas moléculas são ácidos, porque tem o H⁺ ionizável aqui ligado a ele. Então, são ácidos. Agora, lembrem-se do negócio. Por exemplo, CH₄, vocês acham que isso daqui é ácido? Não, porque não tem diferença de eletronegatividade entre carbono e hidrogênio. Então, você não vai ter um hidrogênio ácido. A gente chama de hidrogênio ácido esse hidrogênio ligado a um átomo eletronegativo. Se não tiver diferença de eletronegatividade, ele não vai ser ácido. Beleza? Essa é a questão. Ok? Então, dissociação significa separar. A palavra ionização se refere a um fenômeno em que há formação de íons. Então, esses ácidos, como por exemplo, cloreto de hidrogênio, ele é colocado em água, ocorre tanto a dissociação quanto a ionização. Dissociação porque vai separar, e ionização porque vai se gerar íons. Ok? Então, independente da nomenclatura escolhida, o importante é notar que a presença de íons com liberdade de movimento contribui para a condutibilidade elétrica do meio. Além disso, eu gero um meio com condutibilidade elétrica, porque eu tenho separação de íons aqui. H mais selim. Vamos sempre, por enquanto, adotar isso daqui por fim de dado. Simplesmente vamos romper a ligação, mais para o hidrogênio e menos para o que estiver do lado dele. Vai formar um cátion e um óleo. Ok? Existem dentro dos ácidos dois tipos, os hidrácidos e os oxiácidos. No hidrácido não tem presença de oxigênio, e no oxiácido, como o nome já diz, vai ter presença de oxigênio. Como por exemplo, HCl, H2S, HBr, HCN são hidrácidos. HNO3, H2SO4, H3P e H4S e O4 são oxiácidos. Nos hidrácidos, todos os átomos de hidrogênio podem sofrer ionização. Rompi, gerei, H mais, Cl menos. Rompi, H mais aqui, rompi, H mais aqui. Só que agora, se eu tinha H mais, H mais, eu tinha dois mais aqui na minha molécula. O enxofre, então, vai ser um ânion S2 menos, porque tem que dar zero no final. Beleza? Nos oxiácidos, apenas os átomos de hidrogênio ligados a átomos de oxigênio sofrem ionização. Então, vejam bem. No HNO3, que é o ácido nítrico, vou escrever aqui, ácido nítrico, o hidrogênio ionizado está ligado ao oxigênio. Lembre-se que o oxigênio é muito eletronegativo. No ácido carbônico, que é o H2CO3, vejam bem, eu tenho carbono como ácido central, dupla com oxigênio, e dois hidrogênios ligados ao oxigênio. São dois hidrogênios que podem sair e formar dois H mais, mas, olha o que vai sobrar, CO123. Por isso que é CO32 menos como um todo, porque esses daqui, quando o H mais sair, esse par de elétrons da ligação vão ficar aqui, nesse composto. Então, ele vai ficar com dois elétrons a mais, por causa desses dois pares a mais aqui que eles têm, da ligação. Por isso que fica dois H mais, dois vezes um mais dá dois mais, duas cargas positivas, e o CO3 como um todo, dois menos, O ânion, se ele tiver escrito assim, a carga dele está aqui em cima, mas é do ânion todo. Por exemplo, H4SiO4, ele vai gerar 4H mais, mais SiO4. Quando eu boto 4 menos aqui, quer dizer que não é o oxigênio 4 menos, é todo SiO4, é o ânion como um todo. Ok? E a força dos ácidos é medido pelo grau de ionização. O grau de ionização é simplesmente o quanto ele se ioniza. É o número de moléculas ionizadas pelo número de moléculas dissolvidas total. Exemplo, ácido clorídrico. A cada 100 moléculas dissolvidas em água, 92 se ionizam. Então, a gente chama isso de alfa. Alfa é o grau de ionização. 92 dividido por 100, que dá 0,92. Eu posso multiplicar por 100 e transformar em porcentagem. Ou seja, quanto maior o alfa, mais forte, mais se dissocia o H⁺ desse ácido. Já o HF, a cada 100 moléculas dissolvidas, apenas 8 se ionizam. Então, já é 0,08. Então, quanto maior o alfa, maior a ionização. e mais H⁺ eu tenho. Ok? Aqui. E aí, eu vou classificar o ácido como forte, médio ou fraco. Forte é quando o alfa é maior do que 50%, ou maior do que 0,5, né? Se você fizesse. Tipo, HCl, que é 92. Moderado é quando está entre 5% e 50%, tipo o HF, que é o ácido fluorídrico. Tá? Outra coisa interessante que eu esqueci de falar. Esses hidrácidos, o nome vai ser ácido tananã hídrico. É sempre assim. Ácido clorídrico, do enxofre é sulfídrico, do bromebromídrico. Esse CN a gente chama de cianídrico. Vem de cianeto, né? Carbono, nitrogênio. Então, o ácido, o nome do átomo hídrico. O oxiácido vai depender do número de oxidação, que é uma coisa que vocês vão estudar mais lá para frente. Tá? Mas, por exemplo, esse é o ácido nítrico. A gente também tem o ácido... Esse é o ácido nítrico, ico, no final. Existe um outro ácido, que é esse daqui, ó. Só para vocês entenderem. O nitrogênio tem 5 elétrons na última camada, que a gente já fez. 5 elétrons. 1 elétron aqui vai para o oxigênio. Tá? Esses outros dois aqui vão fazer ligação dupla com outro oxigênio. E aqui esse oxigênio completa com o hidrogênio, que é o hidrogênio ácido dele, que está ligado ao oxigênio. Esse é o HNO2. É o ácido nitroso. Então, tem umas diferenças aqui. Vocês vão aprender mais para frente, quando verem reações de oxirredação, a calcular o número de oxidação. Então, eu não vou entrar nesse detalhe agora, porque senão vai ser muita informação. No ácido nítrico, ele pega um outro oxigênio, que tem 6 elétrons na última camada, e faz aquela ligação coordenada. Ele pega o par de elétrons que ele tem a mais, faz mais uma, e faz o ácido nítrico. Essa é a diferença do ácido nitroso e ácido nítrico. Então, aqueles átomos como o nitrogênio, o cloro, o enxofre, que podem fazer mais de uma ligação, por ter mais pares de elétrons para poder fazer ligação coordenada, geram mais de um oxiácido. Agora, hidrácido vai ser sempre só um. Tá bom? Porque aí o hidrácido é uma ligação direta, ele não depende dessa ligação coordenada que a gente viu. Pois bem, principais ácidos. Vamos ver alguns ácidos aí do nosso cotidiano. O famoso ácido sulfúrico. É o H2SO4, poderoso, forte, utilizado para testar ouro. O ácido sulfúrico é usado para testar ouro, para ver se o ouro é 18 mesmo, que ele não consegue corroer o ouro. Enfim. O ácido sulfúrico é o nome comercial da solução a causa de sulfato de hidrogênio. Sulfato de hidrogênio é um nome que eu não gosto de usar. Na nomenclatura, quando vê esse hidrogênio aqui, a gente já vai entender que é ácido. Então, o ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico, só para a gente ver a estrutura dele, pessoal, o enxofre, ele é da família 16. Ele tem 6 elétrons na última camada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Esses 2 elétrons aqui, eu vou agrupar para cá, que ele já vai fazer uma ligação com o oxigênio e ele vai fazer uma ligação perdão. Esse vai fazer uma ligação com o oxigênio. Perdão, gente. Esse vai fazer uma ligação com o oxigênio e aqui também vai fazer uma ligação com o oxigênio. Ok? Aqui, um hidrogênio ácido. Aqui, outro hidrogênio ácido. Esse daqui, no caso do ácido sulfúrico, ele ainda tem esse par de elétrons para fazer uma ligação covalente com o outro oxigênio. 6 elétrons na última camada. Tem mais um segundo par aqui para fazer uma ligação com o outro oxigênio por aquela ligação coordenada e aí ele fazer o H2SO4. Existe também o H2SO3, que não teria esse oxigênio, que é o ácido sulfuroso. Ico é quando tem mais oxigênio ligado. Oso é quando tem menos oxigênio ligado. Já fica o macete. H2SO3, Oso. H2SO4, Sulfurico. Porque ele vai... Quanto mais oxigênio, mais oxidado. Vocês vão lembrar disso quando estudarem oxidação e redução. Colocar oxigênio significa oxidar. Então, quanto mais oxidado, o nome dado vai ser Ico, ácido sulfúrico. O outro é sulfuroso. E ele tem esses dois hidrogênios aqui, que são hidrogênios ácidos. Então, ele vai liberar 2H+, quando ionizado, mas vai sobrar o SO4. E qual vai ser a carga do SO4? Se sair o 2H+, para ficar zero aqui, vai ser 2 menos. É sempre assim que vocês vão raciocinar. Tá, pessoal? O macetão mesmo. Vou trabalhar no macetão que a gente não tem muito tempo, não. Ok? Por exemplo, HNO3. Vou separar aqui o H. O H vai ser mais. Vai ser H+, mais o NO3. Qual é a carga do NO3? O NO3, como um todo, vai ser menos. Porque se aqui é mais, ele tem que ser menos para dar zero. Que, no caso, como saiu 2H+, como saiu 2H+, vai ter que ter 2 menos para compensar. Então, o ácido sulfúrico é o nome comercial da solução a qual é o ácido sulfato de hidrogênio, mas vamos chamar ele aqui. Tem cerca de 97% dessa substância. Ou seja, praticamente ela é pura. Ele é concentrado. Ele é um líquido muito viscoso, corrosivo e denso, tá? Só uma questão. O ácido sulfúrico, ele, quando é colocado em água, ele gera H+, H2SO4. Mas ele concentrado, se não tem água, ele não vai liberar H+. As pessoas têm uma falsa ideia de que o ácido sulfúrico é um ácido, meu Deus, ele corrói. Na verdade, ele queima porque ele desidrata. Ele é muito higroscópico. Vocês já ouviram falar o termo higroscópico na vida de vocês? Vou escrever aqui. Higroscópico. Significa puxa água. Ele puxa a água das coisas. Ele pega a água. Porque ele pega a água para justamente romper as ligações dele. E com isso, libera muita energia e esquenta. Por isso que acontece. O processo de dissolução dele leva muita energia. Chega a ferver a água se você botar. Tanto que quando a gente vai trabalhar com o ácido sulfúrico no laboratório, tem que botar ele lentamente na água. Se botar muito rápido, a água entra em ebulição. Ela passa dos 100 graus. E aí começa a projetar e cair água quente nas pessoas. Ainda mais deve-se jogar a água sobre o ácido. Sempre o ácido na água. Se jogar a água no ácido, vai explodir ácido para tudo que é lado. É uma coisa. Tá bom? É um ácido muito concentrado e que é muito utilizado por aí. As pessoas têm medo. O ácido clorídrico, ele também é chamado de ácido muriático. Que vocês veem aí no dia a dia. Às vezes, o pai de vocês eu vou comprar ácido muriático para limpar piso, azulejo de piscina. É o ácido muriático aqui. Ok? Então, é o HCl. É o ácido clorídrico. Tá vendo? Esse é um hidroxiácido. Perdão. Esse é um hidrácido. Ácido clorídrico. Clorídrico porque ele não tem oxigênio. Existe o HClO. O HClO2, por exemplo, e o HClO3, que são oxiácidos. Esse é o ácido cloroso. Tem menos oxigênio. E esse é o ácido clorico-ico-oso. Tá já dando uma pincelada porque tem mais oxigênio. Enfim. Dando exemplos. Então, o que acontece? Ele é um gás, na verdade. Quando eu coloco ele em água, ele consegue solubilizar 37% em massa em água. Então, a solução concentrada dele é 37% de HCl e o resto de água. Ok? E ele é mais usado para limpeza. Para galvanização de metal, curtir couro. É um ácido ainda também muito utilizado em alguns processos. Tem um ácido bem forte. Ele tem um alfa quase perto de 1. Ele ioniza quase que 100%. É 92%, 93%, como vocês viram. Então, é um ácido muito forte também. Ácido fosfórico H3PO4. Ele já é um oxiácido. Olha que interessante. E olha só para vocês verem. Existe o ácido fosforoso. O H3PO4 tem o fósforo. Ele também tem 5 elétrons na última camada. Igual ao nitrogênio. E ele vai fazer isso. Ele liga aqui com oxigênio e hidrogênio. Aqui com oxigênio e hidrogênio. Aqui com oxigênio e hidrogênio. Esse daqui seria o H3PO3. Esse é o H3PO4 que a gente vai falar. Esse daqui é outro. O H3PO3 seria o ácido fosforoso. Ó, o osso. Que ele tem menos oxigênio. Mas como ele ainda tem esse parzinho de elétrons sobrando aqui, ele pode fazer uma ligação covalente coordenada com o oxigênio que tem 6 elétrons na última camada. E aí tenho agora sim o H3PO4 ou ácido fosfórico. Ácido fosfórico. Beleza? Não tem ácido fosfídrico aqui. Esse daqui é chamado de orto fosfórico. Não vou entrar em detalhes agora porque tem mais alguns ácidos. Mas o que importa por enquanto é conhecer esses, tá? E na verdade ele tem o metafosfórico também. Enfim. Não vou entrar nesses detalhes aqui agora. É que na verdade não é o foco da gente aqui. Enfim. Bom, então esse daqui, ele também é extremamente corrosivo. Ele é bem forte. E aí vocês vão se assustar com o negócio, tá? Que essas soluções, elas têm uns empregos bem interessantes. Como por exemplo, ele é usado como conservante em refrigerante tipo cola. Tá? Que eu não posso falar a marca aqui, mas refrigerante tipo cola vocês já entenderam. Obviamente que é uma quantidade bem pequena. 0,6 gramas de ácido fosfórico para cada litro de solução. Mas já vem que já dá uma acidificada boa. E as bactérias não conseguem estragar ele porque tem muito açúcar nesse refrigerante, né? Ele pode ser utilizado na indústria farmacêutica. E também como produto de limpeza para algumas situações. Esse é o ácido fosfórico. Agora vamos falar um pouco das bases, tá? Ácidos, já fechamos, já entendemos que ele libera H+. Entendemos a classificação principal dos ácidos, ionização, formação de H+. Agora as bases sempre teoria de Arrhenius, né? Que é a mesma teoria. A gente não vai sair da teoria de Arrhenius ainda. Uma base definida em razão da presença do íon OH-. Olha que interessante. Então, o ácido é a presença de H+. A base é a presença de OH-. Simples. Só que o OH- agora é um ânion. Então ele vai estar no final, tá? Lembra que quando a gente dá nome aos bois aqui... Quando a gente dá nome aos bois aqui, a gente escreve o cátion e o ânion. Primeiro o cátion e depois o ânion. Agora o OH- vai ter aqui. Tá? E aqui vai ter um cátion X+. O que acontece? Aí o nome vai ser hidróxido. Hidróxido é o nome do OH-. É o ânion hidróxido. Ok? De X. Aí você vai ver, por exemplo, aqui é o hidróxido de sódio. Aqui é o hidróxido de cálcio. São bases. Quando eles são colocados em água, eles também sofrem dissociação, mas não ionização. Já vou adiantar um negócio para vocês. Isso daqui é um sal, na verdade. Só que a gente está trabalhando a teoria de Arrhenius. Então, se esse sal libera H+, por que é um sal? Porque, na verdade, aqui é uma ligação iônica. Na mais OH-. Se tem 2OH aqui, está vendo que o parêntese está no 2OH. Significa que são 2OH-. Então, a carga total aqui é 2-. Então, CA é 2+, até porque o cálcio é da família 2. Então, ele tem 2 elétrons na última camada. Ele vai formar sempre cátions 2+. Então, a água, ele simplesmente rompe a estrutura cristalina e libera cátion e iônica. Diferente do ácido que eu tenho uma ligação covalente, que vai ser ionizada. Beleza, alunos? Então, eles sofrem dissociação. Aqui é só dissociação, não ionização. E libera OH-. Ok? Isso são bases. E aí, a gente classifica quanto é o número de íons hidróxidos. Monobase, tipo NaOH, que é o hidróxido de sódio. Tem uma hidroxila, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio. De base, quando tem 2, hidróxido de cálcio e hidróxido de zinco. Tribase, quando tem 3, hidróxido de alumínio e hidróxido de ferro. Está vendo? 3 hidroxilas ligado a um cátion 3+. Aqui são cátions 3+, ferro e alumínio. Cátions 2+, cálcio e zinco. Cátions mais, sódio e potássio. E aqui, cátions até 4+, como chumbo, estanho, que formam tetrabases, que a gente pode encontrar. E a força, a mesma coisa. Não é pelo número cuidado. Por exemplo, hidróxido de chumbo deve ser fortão. Não, hidróxido de chumbo não é forte, é fraco, porque é muito pouco solúvel. Lembre-se que tem que ser solúvel para ser forte. O sal tem que ser solúvel para liberar o H-. Se não liberar o H-, não adianta nada ter muito hidroxilo e não ser solúvel. Então, aí vocês vão se assustar. Aqui a gente só tem dois tipos, forte ou fraco. Forte ionização, como assim? Isso, ele é totalmente solúvel em água. Botou, dissolveu. E são todos os hidróxidos de metais alcalinos, ou seja, do grupo 1. Lítio, sódio, potássio, rubídeo, césio. E os alcalinos terrosos do grupo 2. Berílio, bário, magnésio e calcio-estróxido. São bases fortes. Acabou, são esses. O resto é tudo fraco. Ou seja, não adianta nada o ferro ter 3 hidroxilos, o chumbo ter 4 hidroxilos, porque o grau de ionização deles é o mesmo alfa. O grau de dissociação, que eu não vou chamar de grau de ionização, porque lembrando que é só um rompimento de retículo cristalino, ele é muito baixo. Aí, pessoal, tem uma coisinha que vai mexer na cabecinha de vocês, que é a questão da amônia. Eu já vou adiantar a questão da amônia, mas já garanto que no ano que vem vocês vão estudar sobre isso. Quem já ouviu falar de amônia já deve ter ouvido. Caramba, a amônia é muito básico. E, realmente, a amônia é básica. A amônia faz essa reação aqui. A amônia, quando ela encontra água... Agora, veja bem. É uma coisa muito diferente. Ela, quando encontra água, vai formar NH4OH. Ela reage com a água e forma NH4OH. O NH4OH, ele se rompe e forma NH4 mais, mais OH menos. Olha só. Apesar de não ter o OH na sua estrutura, a reação dela com a água libera o OH menos. Então, ela é básica também. Então, tem que ter cuidado. Às vezes, você não enxergar a hidroxila como nesses hidróxidos aqui, que são substâncias salinas. Eles têm um ânion, um cationitos por ligação iônica. Já adiantei para vocês, para não enganar vocês. Aqui, a gente tem uma coisa muito louca. Porque a água... Vejam bem. A água é assim, HOH. Olha o que acontece. Quando ela encontra a amônia, tá? Ora, lembra da ponte de... Ponte não, ligação de hidrogênio que a gente estudou? Aqui, a gente tem nitrogênio e tem hidrogênio que vão o quê? Se interessar um pelo outro. Porque aqui eu tenho... Lembra que a ligação de hidrogênio é quando tem hidrogênio ligado a nitrogênio, oxigênio e flúor? Olha, nitrogênio e oxigênio. Então, ele vai interar, mas só que ele vai fazer uma ligação aqui, covalente, coordenada com esse parzinho de elétron aqui, que eu já tinha falado para vocês na aula de ligação de hidrogênio. Só que é uma ligação tão forte que... Pumba! Ele arranca esse hidroxilo da água na forma de OH-. E esse H⁺ vem para cá e vai formar o NH₄ agora, né? Com a carga toda positiva. Então, é isso que acontece. A água, ela se comporta como ácido aqui, porque ela dá um H⁺. A água pode ser ácido e em alguns casos pode. Tá? Mas isso é uma teoria que vocês vão estudando que vem, que é a teoria de Bronsed e Lovrig, que é uma teoria que explica melhor o comportamento. A Reynolds não conseguiu explicar isso. E ele, caramba, como pode ser básico, a amônia ser básica, sendo que não tem hidroxila, mas ela acaba gerando hidroxila na água. Ok? E o que acontece? Ela reage com ácidos. Olha que interessante. A amônia reage com ácido clorídrico e forma um sal. E a gente vai ver que uma base e um ácido, quando reagem, formam um sal e água, que vai ser foco depois das nossas próximas aulas de reação. Ok? Então, pode acontecer essas coisas. Às vezes, a gente não está enxergando isso aqui. É só uma pitadinha. Não, mas por enquanto, para vocês, a base vai ser isso. É ter hidroxila. Ok? Ter o ânion hidróxido. Muito bem. Então, vamos ver algumas bases aqui do nosso dia a dia. Começando com o famoso hidróxido de sódio, que é um sólido branco, bastante solúvel em água. E o nome dele é a soda cáustica. Ele é a famosa soda cáustica. Eu comprei soda cáustica para desentupir o ralo, para limpar o... É esse daí. É o hidróxido de sódio, aquele pó que é corrosivo. Ele também é muito higroscópico. Ele machuca, ele queima. Então, tenham muito cuidado. Não mexam com soda cáustica, que é perigoso. E ele reage com óleo e gordura e forma sabão. Por isso que ele é bom para desentupir ralo. Aquele ralo que está com muita gordura, a soda cáustica, você coloca a soda cáustica, coloca água. Ele também esquenta demais quando você coloca água, porque é uma dissolução que libera muita energia. Ele acaba reagindo e dissolvendo gorduras por formação de sabão. Ele forma um sabãozinho ali e... Pum! Tira a gordura de fora. Ok? É uma substância corrosiva, como eu já falei. Então, tem que ter cuidado com ele ao manusear. E ele também pode ser utilizado... Perdão. Ele também é obtido industrialmente por eletrólise de solução de cloreto de sódio. Ele pode pegar uma salmoura, fazer uma eletrólise dele. É um processo que vocês vão ver lá na fisicoquímica. Tá bom? Não vou entrar em detalhes aqui. Mas, para vocês saberem que o hidróxido de sódio, que é uma das bases mais fortes que tem, é a soda cáustica. O hidróxido de cálcio, ele é usado para produção de argamassa, tinta, construção civil. Ele corrige a acidez de solo, como eu falei, porque ele é uma base. Então, quando você coloca ele num solo ácido, você equilibra a acidez. Isso a gente vai falar na aula que vem. sobre pH e medida de acidez. Ele pode ser usado em tratamento odontológico também. Ele é um sólido branco, que é pouco solúvel em água, mas é muito forte. Ele é chamado de cal hidratada, cal extinta ou cal apagada. E, quando misturado, a água é posteriormente filtrada, tem a solução chamada água de cal. A água de cal, na verdade, é uma solução diluída de hidróxido de cálcio. O hidróxido de magnésio é um sólido branco, pouco solúvel em água, como eu já falei para vocês. Ele forma, na verdade, uma suspensão que a gente chama de leite de magnésio. E ele é usado como medicamento. Ele não faz mal. O magnésio aqui não tem problema nenhum. E, como ele é muito básico, ele pode ser utilizado para diminuir a acidez estomacal, porque a gente vai ver que no estômago temos ácido clorídrico. Sim, pessoal, eu esqueci de falar, mas no estômago nós temos HCl. Em uma concentraçãozinha boa, bem concentrada, tá? Que ele é utilizado para digerir proteínas. Mas é ácido clorídrico que nós produzimos no estômago. Acabei não falando, mas estou falando aqui agora. Então, você usa uma base para quando o seu estômago está doendo demais, muita acidez nele, você usa uma base. Pode ser o bicarbonato de sódio, que também é básico. Mas está vendo? O bicarbonato de sódio é básico, mas não tem hidroxila. Papo para depois, quando vocês estudarem outras teorias, é ácido básico. Mas, por enquanto, o nosso exemplo vai ser o leite de magnésio, que vocês já viram vender. Serve para isso. E a amônia, como eu já falei, ela forma o NH4OH, é chamado de amoníaco também. Enfim, ele pode ser utilizado como amaciante de roupa, tinta, alisante para cabelo, enfim. A amônia, ele também é bem utilizado, acaba sendo um composto básico também. Ok? Então, é isso, pessoal. Estudamos, então, hoje os ácidos e as bases. Na próxima aula, nós vamos ver o conceito de pH, que é o potencial hidrógeno iônico, em medida de acidez. Vamos falar dos sais e dos óxidos, que são os outros dois grupos que faltam. E, depois disso, vamos partir para as reações químicas. Ok? Espero que tenha sido proveitoso. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, ou pela plataforma, ou por e-mail. E estamos à disposição aí. Espero que tenha sido proveitoso. Grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto